Descobrimos o projeto secreto do Evanescence. Oi, góticos! Eu sou o Léo. Eu sou o Naum. E eu, Amanda. Nós somos do Iê. E a gente vai começar um projeto misterioso, igual a Amanda. Uma série de vídeos e a gente espera que vocês gostem e confiram aí. A gente sabe que a banda tá pra lançar alguma coisa e eles tão soltando uns spoilers aí. Não é nem spoiler, né? Tipo, é um projeto que a gente não sabe bem o que é. Algo totalmente diferente do que a banda já fez. É, né? A Amy fala, fala, fala nas entrevistas, mas não diz nada e a gente fica como, né? A gente fica louco pra saber o que a banda tá aprontando e espera ser surpreendido, né? A gente tem algumas apostas e trouxemos aqui pra discutir com vocês. Orquestra. Imagina só a banda finalmente tocando com a orquestra. Isso já aconteceu em outras ocasiões, né? Na Billboard. E é uma sensação de muitos fãs que eles amam a orquestra. Todo mundo pede pra eminê. Já perguntaram no Twitter e ela disse que seria interessante. Ah, você enrola pra falar e fala. É, hoje eu já ia falar. Você vai falar mais que eu vejo todo. Você vai falar mais que eu vejo todo. Pensar nessa nova formação, né? Com a Jerm e tal. Vai ser muito legal ter um projeto assim. JeneSense. JeneSense. Algum acústico. Tem gente também apostando nessa ideia. A banda domina bastante os acústicos, né? A gente vê aí desde o início que tem apresentações. Teve aquela da Big FM, né? 2012. De 2012. Chega a manteiga derrete. Umas escorregadinhas aí, né? Da Amy. Mas a gente continua amando. A primeira vez de change acústico. E foi, tipo, muito legal. Foi. Ficaria legal, né? Mas não seria nada surpreendente. Pode ser pra ser. Eu, particularmente, gosto muito quando eles tocam no violão. Porque aí fica diferente. Porque tudo bem. Todas as versões acústicas é no piano. Piano, piano. Só no violão. Por isso que eu gosto de change acústica. Mas não, gente. Se é um projeto misterioso, o acústico não seria assim tão misterioso, né? Lembrando, gente, de uma coisa que a Veracanho disse na última entrevista. Que, tipo, tá dando muito trabalho. E coisas boas, realmente, dão muito trabalho. Provavelmente, a banda aqui demora sete anos pra lançar o álbum. Então, é. Terceira. Isso, isso, isso. Terceira aposta, regravações de músicas antigas. Imagina a New Air, tipo, nessa nova versão. Verro! Verro! Grito! Grito! Não, tem muita coisa, principalmente lá do início, que ficaria bem legal numa versão mais nova, como fizeram com... Evil Death. Evil Death, né? Mas também não acho que seja o caso agora, né? E se fossem as Broken Records? Mas aí não seria tão misterioso, né, Amy? O que é Broken Records? É o projeto lá que ela gravou com o Steve's. Ah, gente, eu sou o CD aqui no... Isso, o CD que não foi. Eu acho que não, porque a regravação de demo, a regravação de álbum antigo é uma coisa que não vai ser tão especial. É... Exato. E ela já tem vergonha disso aqui. Isso. E aí você vai pensar... A gente não, eu adoro. A gente não. E ela vai resgatar tudo isso, essas letras que ela não gosta. E tipo assim, uma banda nova, cheia de energia, nova formação. Gente super aí, querendo compor. Então, regravação de músicas antigas, nosso voto é não. Não. Hoje não, paro. Próxima aposta é álbum visual. Seria a Emilia Nova Bioncê. Hashtag F Lemonade. Seria interessante e realmente uma coisa que a banda nunca fez, né? Gente, imagina um álbum inteiro de filmes maravilhosos. Com top de top 10. Uma história, um filme. É uma curta metragem. Legal, legal. Muita água, muitos saltos, que mais? Muita banda tocando. E eu tô com saudade de um clipe bem produzido. Eu também. Não é, gente? Eu gostaria muito. Eu também. Eu gosto. Eu gosto muito dessa ideia. Meu, por quê? Além de ter música nova, clipe novo. A Jane deu um up na banda. Fora que ela é gravadora oficial, né? Ela sempre baseou. Ai, eu adoro. Social Media. Então, gente, é isso. Continuamos na expectativa pra saber o que a banda tá aprontando. E a gente conta com a ajuda de vocês pra descobrir isso. Postem nos comentários que a gente tem... Uma surpresa. A gift. O primeiro que acertar, gente. O primeiro que acertar é uma surpresa. Obrigado, gente, por ter assistido. Curtam, compartilhem, divulguem. Gostaria muito que vocês contribuíssem com temas também. O que vocês querem que a gente fale. Isso. É, não é, né? Os fãs de cada sígico. Os fãs de cada sígico. Muito legal, hein? Muito legal. Vamos lá, contribuem. Vamos fazer esse negócio bem legal. Um beijo. Um abraço pra todo mundo. Um beijo. Um beijo. Beijo, beijo. Tô solteiro, gente. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.